Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Mais uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça fecha o cerco contra a pedofilia no Brasil e em mais quatro países. É a sexta fase da Operação Luz na Infância. Militares que estão em quarentena em Anápolis podem ser liberados antes do prazo caso os exames continuem negativos para o coronavírus. E veja também, aumenta a procura pelo ensino profissional no país. Foram quase dois milhões de matrículas no ano passado. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Tolerância zero contra crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É a Operação Luz na Infância que chega à sexta fase. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta tem os detalhes para a gente sobre essa operação. Tiago, bom dia. Bom dia, Renata. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem participação das polícias civis de 12 estados. Além de agências de aplicação da Lei da Colômbia, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Panamá. A gente vê agora imagens da atuação dos policiais. Essa é a sexta fase da Operação Luz na Infância que cumpre no Brasil e em mais quatro países 112 mandados de busca e apreensão de arquivos relacionados aos crimes de exploração sexual Desde a primeira fase, em 2017, quase 600 pessoas já foram presas. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo pode chegar a quatro anos de prisão. Se compartilhar o material, a pena varia de três a seis anos. E pode chegar a oito anos quando o criminoso produz peças dessa natureza. E aqui no Rio de Janeiro, tem operação conjunta da Polícia Federal com a PM para combater também abuso e exploração sexual infantil. Por aqui, são cinco mandados de busca e apreensão em endereços de onde foram compartilhados conteúdos ilícitos. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. E olha, do Rio de Janeiro, a gente segue para Brasília. O repórter Glauco de Queiroz traz para a gente as informações do dia do presidente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai dar posse ao novo ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, e também ao Nix Lorenzoni, que deixará a Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania. Também à tarde, ele vai lançar um novo programa, o Brasil Mais, que prevê o aumento da eficiência das empresas brasileiras, um projeto em parceria com o Sebrae e um Senai. Mas, neste momento, o presidente lidera a reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Alvorada. Essa reunião, com a presença de todos os ministros, em que eles aproveitam para apresentar as realizações de cada passo e também prever os próximos passos. E um dos temas da reunião de hoje deve ser a reforma administrativa, que prevê a redução dos gastos do governo com a folha salarial. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse texto dessa proposta está maduro para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Ele também disse que, até que essa proposta seja aprovada, o governo não vai realizar concursos públicos, a não ser para cargos essenciais. E ele disse também, mais uma vez, que, uma vez aprovada essa proposta, ela não vai mexer com os atuais servidores, com as regras que regem os atuais servidores públicos. Vamos ouvir o que ele disse. Se você não fizer algo, os atuais servidores vão ficar sem receber lá na frente. Então, não é travar. Os concursos públicos são os essenciais. Essa é a ideia. Reconheça o trabalho do servidor público. Temos as carreiras de governo, típicas de Estado, entre as Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Receita, CGU, entre outras. Então, aqui tem que ter a estabilidade, sem problema nenhum. E, repito, os atuais servidores não vão perder nada, vão continuar com todos os seus direitos. E, Renata, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou, junto com os demais ministros, aqui em frente ao Palácio da Alvorada, da cerimônia de hasteamento da bandeira. Toda vez que o presidente se encontra em Brasília, ele participa. Ele cumprimentou os turistas e tirou fotos. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações direto do Palácio da Alvorada. Desde que assumiu o Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão faz uma série de visitas à região norte do país. Nesta segunda-feira, ele visitou, em Manaus, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, um polo científico que envolve governo, pesquisadores e o setor privado. São 12 mil metros quadrados de área, que abrigam 26 laboratórios, central de produção de extratos, espaço para a incubação de empresas. Daqui vão sair respostas para perguntas sobre a fauna e a flora da Amazônia, a cura de doenças, os novos processos produtivos. E ainda vai ser possível desenvolver substâncias revolucionárias para muitas aplicações. Hoje, 23 projetos estão em execução no CBA. Um deles é o desenvolvimento de uma plataforma de anticorpos para a produção de kits de diagnóstico. Hoje, todos os anticorpos que são utilizados em kits de diagnóstico como este, eles são importados. Aqui no CBA, nós podemos suprir toda a necessidade nacional e também não depender mais de anticorpos internacionais. O Centro de Biotecnologia da Amazônia nasceu há quase 20 anos. Hoje, a partir de uma iniciativa do governo federal, em parceria com a comunidade científica e o setor privado, a intenção é que ele ofereça suporte para as empresas de transformação e industrialização de produtos naturais em suas mais diversas aplicações, de cosméticos a bioinseticidas para agricultura, entre muitos outros produtos. O trabalho vai possibilitar ainda a inserção de populações tradicionais na economia local, o crescimento de empresas já existentes e a vinda de novos investimentos para a região. O CBA precisa atender as demandas de mercado e da sociedade e desenvolver não só atividades da bioeconomia atrelada à política industrial, mas principalmente em negócios de natureza sustentável e baixo impacto. O vice-presidente Hamilton Mourão veio conhecer de perto a estrutura. Esta é mais uma visita ao norte do país, desde que Mourão assumiu o Conselho da Amazônia semana passada. O Conselho pretende unificar as ações de preservação e desenvolvimento da região. Não tem a questão do desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. A gente ouve falar, é a bioeconomia, é a bioeconomia, mas ainda está muito no terreno da fantasia. Nós temos que botar no terreno da realidade, de modo que a região amazônica ocupe seu espaço, mantendo em pé a floresta que é o seu marco. A educação profissional tem atraído cada vez mais estudantes que querem chegar mais rápido ao mercado de trabalho. Em 2019, o ensino profissional registrou quase 2 milhões de matrículas. Com 17 anos de idade, o Anglais sabe bem o que quer da vida. Ele está concluindo o ensino médio integrado ao curso profissionalizante de informática no Instituto Federal de Brasília e quer trabalhar com inteligência artificial, visualização de dados e reconhecimento facial. Além da própria educação de qualidade que as instituições federais, os institutos federais oferecem, a educação profissionalizante nos prepara realmente para o mercado de trabalho. Aqui tem professores que possuem um conhecimento e um contato muito grande com empresas de tecnologia e com isso nós temos o aprendizado de tecnologias voltadas a esse mercado, o mercado regional. O Anglais é um dos mais de 1 milhão e 900 mil alunos da educação profissional no país. O número de matrículas na modalidade aumentou 0,6% em 2019 comparado a 2018. Entre os fatores que contribuíram para este crescimento está o aumento de matrículas na formação subsequente, que é quando o aluno começa a fazer o curso depois que termina o ensino médio. Só nesta modalidade foram mais 68 mil matrículas em 2019, 7,6% a mais que no ano anterior. Quase 80% dos alunos matriculados na educação profissional tem até 30 anos de idade. As mulheres são maioria em praticamente todas as faixas etárias. A única exceção é no grupo acima de 60 anos, dominado pelos homens. 52% dos alunos são pretos ou pardos. E a maior parte está matriculada na rede privada, seguida da estadual e da federal. E o ministro da Educação entregou 120 novos ônibus do programa Caminho da Escola, adaptados para pessoas com deficiência. 115 municípios de São Paulo foram beneficiados. Os novos ônibus entregues pelo ministro Abraham Weintraub vão beneficiar estudantes que vivem prioritariamente em áreas rurais e ribeirinhas. O programa também é responsável pela manutenção da frota escolar em todo o país. Além de ônibus, o programa também oferece lanchas e bicicletas para o tráfego nessas regiões. E a partir deste ano, os bancos terão que detalhar as informações sobre o cheque especial. Só em dezembro, os brasileiros usaram mais de 24 bilhões de reais no cheque especial. Início do ano, o que não falta é conta para pagar. Material escolar, IPVA, IPTU. E aí não tem jeito. Muita gente gasta mais do que tem na conta. Quando o dinheiro acaba, antes do mês, não tem jeito. O cheque especial vira opção. Afinal, é uma linha de crédito acessível que fica disponível pelo banco. O problema é que entre juros, outras contas e a correria do dia a dia, muita gente entra no cheque especial e acaba que nem sabe como e quanto vai pagar por ele no final do mês. Para deixar essa cobrança mais transparente, o Banco Central publicou uma circular que orienta que todos os bancos e instituições financeiras devem informar no extrato dados como quanto o correntista está devendo, quanto do cheque especial está sendo usado por dia, qual o valor em reais dos juros que serão cobrados e qual a taxa cobrada. Com esse demonstrativo, ele vai poder ver quanto que está sendo acumulado de juros para descarregar no dia que está no contrato, que seja dia 10 ou no fim do mês. Mas ele já vai saber de quanto que é esses juros. A nova norma passa a ser obrigatória a partir do mês de junho para os bancos que cobrarem tarifa pela disponibilização do cheque especial. Para os que não estiverem fazendo esta cobrança, a norma passa a valer em novembro. Para quem, vez ou outra, recorre ao cheque especial, uma forma mais clara de entender o que está pagando. Ah, 0,15 ao mês ou ao ano, ninguém vai entender. A maioria das pessoas não entendem, né? E se alguém, o banco mesmo, falar assim, não, é 15 reais ao mês ou, sabe, fica bem mais claro. Quando você vê a cor do dinheiro que você está pagando, você dá mais importância para controlar os seus gastos. Os militares que cumprem quarentena em Anápolis podem ser liberados antes do prazo, caso os exames continuem negativos para o coronavírus. E o Brasil não tem casos confirmados da doença. Os brasileiros repatriados e os militares que participaram da operação regresso continuam cumprindo a quarentena no hotel de trânsito na base aérea de Anápolis, em Goiás. O secretário-executivo do Ministério da Saúde afirmou ser possível a liberação dos militares que participaram da missão de resgate antes do fim do prazo de 18 dias. De acordo com o secretário, eles passaram por novos exames e a saída antecipada dependerá dos resultados. Nós vamos aguardar o resultado desses exames para poder anunciar qual vai ser a estratégia em relação a eles, se eles vão permanecer até o final ou se eles poderão sair antes da quarentena. Essa é uma questão que está sendo analisada pelo Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa e até quarta-feira, concluído, esses resultados nós vamos anunciar. No domingo, o Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica promoveu uma celebração para os brasileiros em quarentena. Um capelão católico e um capelão evangélico conduziram o culto que contou ainda com a participação do arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães. O grupo em isolamento também acompanhou a apresentação do quarteto de cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás neste domingo. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima terça para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto